Vai aí, tchau. Não vai eu cato. Eu me cunho aí. Dê a baga aí, tchau. Dê a baga aí, dê a baga aí, dê a baga aí, dê a baga aí. Dê a baga aí, dê a baga aí, dê a baga aí, dê a baga aí. Posta, cê. Vai, tá, amor. Vai, tá. Eu sou o que é isso? Eu sou o que é isso? Tá! Vamos que eu sou, aqui eu! Ya, eu fiz o que é isso meu, na minha! Ya, eu fiz, meu irmão! Não vou, nec! Eu vou, nessa! Olha lá do meu! Eu vou, na minha telecomunista! Ei, vai, na minha telecomunista! Gostei, 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 Gostei! não merges, não merges, não merges, não merges Tô vindo nunca mine, na peça, Ata é que o teu-to a meu cabelo, Vindo a liga, peste cumpul. Farte de jeito eu a ver um. Fiquei na teça no becou, Fiquei na meça. Vora pra lá e fazer, Fiquei na teça na teça, Fiquei na teça! Fiquei na teça, Fiquei na teça, Fiquei na teça! Fiquei na teça! . . . . . . que é pra dizer que aussa vai agora só a marca militar é o final parece escТак aqui é e word num Monte aqui ou por Diego Vem, voce. Não tô aqui, não vou fazer. Vem, não é que eu peguei. Vem, não é que eu peguei. Não é que eu me mando. Tudo aqui... Vem, não quesiquem... Vem, não tem nada. Mante. Vem, vim. Vem, vim, vim. Vem, vim. Vem, não é que eu tenho falando. Vem, não é que eu tenho uma hã? Vem, eu tenho que ver. Eu não sei. Eu vou te ver. Rapun, rapun, rapun! Fl球, rapun! . 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